Bom dia pessoal, todos aqui acompanham o casal fantasminha falando vezes 4x4, falando de pajete TR4 de carro de viagem Olha como é que tá lá lotado de carro gente, de TR4 aí ó Olha essa como é linda né cara, olha aí os pneuzinhos dessa Muito show né, uma branquinha ali ó E a minha e a linda tem mais um bocado ali gente A lotada aqui de pajete TR4, tô trazendo aqui pra ele dar uma olhadinha no solenade do meu carro aí, ver o que que houve Olha uma verdinha aí gente Eu fiz um até convencível aí E lá pra dentro tem mais pajerinha gente, mais pajerinha ali ó Graças a Deus né, que maravilha pra ele aí tá Olha essa pretinha aí gente, aí ó Será que aqui tem alguma do grupo da gente aqui? Com certeza deve ter várias né Ó outra ali em cima, outra ali Eita como tem pajero TR4 aqui Tá cheio né gente, graças a Deus né Que bom pra ele aí Ó um bocado né gente, tem muita pajete TR4 aí Daqui a pouco a gente volta aí com o vídeo turma Aí turma, o nosso amigo Arlan aí ó Vai lá dar uma falada com a galera aí, pronto aí ó Bom dia a todos aí Pronto, tá dando uma olhadinha aí na nossa pajerinha gente Vendo o que que houve no 4x4 dela aí O que que parou de De piscar Eu tinha gravado o vídeo dizendo que vinha aqui Dá uma olhadinha lá Aí agora eu já Ela continua piscando Arlan Mas tem que dar uma rezinha pra poder ver se ela Parou Arlan Aí turma, menos de dois minutos aí Olha, já resolveu aí Explica aí Arlan, mais ou menos o que que é pra turma aí É, no seu caso aqui No seu caso, no caso do carro do Sérgio A mangueira de vácuo soltou Pronto gente Se não tem vácuo as aulas também não vai funcionar normalmente Então é por isso que também não acionava? Não, nesse caso não Nesse caso não tem vácuo em cima Aí é que a roda livre já entra automaticamente Aí é É a mola do... Então era impressão me achando que ela não tava funcionando Como eu lhe falei Difícilmente a TR4 vai deixar De funcionar o 4x4 Beleza Tá Mas depois eu vou fazer um vídeo pra vocês aí Um conteúdo legal Mostrando caso o D-Pane não funcionar Como... Como ajeitar Mecanicamente Bom, o problema é Arlan Que eles já ficam pegando meu pé Toda vez a gente diz que vai gravar A gente nunca grava Vai gravar Vamos gravar turma Pronto, valeu turma Turma, só pra continuar o vídeo aqui pra vocês Pronto Menos de dois minutinhos gente Ele já resolveu o problema no meu carro Aí você vai levar pra outro cara que não entende Cara, vai mexer em alavanca Vai mexer em solenóide Vai... Eu mesmo gente Eu tava falando pra vocês Ah, eu acho que talvez seja o solenóide Né? Aí no grupo os comentários Ah, pode ser o solenóide Pode ser o atuador Então assim, na realidade É uma série de fatos De coisas que... Olha outra aqui Que pode ocorrer, né? Então a grande vantagem de você levar Para um especialista, cara É que ele vai já no lugar certo Ele já vai no ponto certo, entendeu? Ele não fica mexendo num canto Mexendo no outro É... Fazendo coisas que Só vai prejudicar mais o teu sistema Tá aqui, ó gente, ó Ó, eu vou ligar agora o 4x4 aqui pra vocês Ó, aqui ó Pronto, ó Vou armar agora o 4x4 Pronto Ó Vamos lá Vamos ver se ele vai... Ó Vai acionar, né? Não acionou não, viu? Acionou não Ai Ele desacionou naquela hora Mas não acoplou não Ó, turma Tá dizendo que não tinha acionado Agora acionou, ó Eu acho que era o tempo que o vácuo normalizasse Aí, ó Tá acionado, ó Normal Tão vendo, ó Já tinha ficado meio assim Eu disse, pô Eu já tinha pegado aqui a direita Pra voltar no ar de novo Não deu certo não Mas deu certo, gente Tá aqui, ó Tá acionado, ó Agora eu vou desacionar Ele disse que eu ficasse acionando e desacionando um pouquinho Pra ver se ia dar algum problema no sistema Então eu vou fazer exatamente isso aí Acabei de acionar o 4x4, tá ligado? E Agora eu vou É... Tirar também de novo E vou colocar de novo, né? Aproveitar que eu tô bem pertinho aqui da oficina dele, né? Qualquer problema eu já retorno Mas, gente, é como eu disse pra vocês A gente tem que levar nossos carros Pra uma pessoa que trabalhe com esse tipo de carro Por quê? Porque senão o cara fica condenando peça É... Te incomodando E... E eu posso dizer assim E você ter problema, né, cara? Quer dizer, o carro praticamente não tinha nada Foi só Como ele falou ali É... Tinha soltado, né? Fazer o quê? E eu nem prestei atenção Nem olhei Na realidade eu... Eu, como eu digo pra vocês Eu entendo muito Pouco mais é de carro 4x2 Eu comprava e vendia carro 4x4 Pra mim Olha a diferença aqui, cara Você já nota que a tração dela Tá engatada, entendeu? A direçãozinha já tá mais dura Né, ó A traçãozinha tá engatada Eu vou desconectar a tração Vou parar o carro Pra vocês poderem acompanhar aqui, tá, pessoal? Eu vou desconectar a tração Vou andar E depois vou conectar de novo Vamos ver como é que vai ficar Como é que... Vamos fazer esse teste, né, ó Tá conectado Desconectar a tração aqui, ó Pronto Voltou a piscar, ó Certo? Acredito que ela deve retornar normal agora Andando um pouquinho Ela já... Já está... Já vai... Deve estabilizar Vamos ver Ó, já estabilizou, gente Normal de novo, ó Tá vendo aí, ó Aí, cara Eu ontem já tava pesquisando Preço de solenoide Saber quanto é que tava agora Porque da última vez Eu consegui na Impero solenoide, né Verificando o preço de solenoide Quer dizer, eu e a Arlândia Rapaz, a TR4 não é de fazer isso, não É estranho E eu... Pô, cara, mas... Né? Ah, passei o final de semana preocupado Puxa, será que é alguma coisa mais séria? Será que é besteira? Né? A gente sabe que é besteira Mas a gente fica sempre naquele... Naquele... Aquela preocupação se é mais séria Se é besteira Ó, turma Eu vou acionar de novo 4x4 agora, ó Tá... Não tá acionado, ó Aqui, ó Acionei Voltou a piscar Vou mandar aqui um pouquinho Ó, não acionou ainda, viu Eu só tô achando estranho Porque ela tá demorando um pouquinho Aí acionar Mas deve acionar Opa Eu vi que ela... Ela... Ela tenta... Acionou, ó, gente, ó Tá aí, o 4x4 acionado, ó Né? Mas eu acredito que talvez Depois deve normalizar Vai ir colocando Abrindo e colocando Ele deve normalizar, né Acredito que deve ser Só porque ele... Alguma coisa do vaca Alguma coisa assim Né? Deve normalizar Já, já Então... Vamos ver o lock, né, gente? Ah, porque... Pera aí, gente Vou parar um pouquinho mais na frente Porque tem carro atrás aqui Não vai atrapalhar o trânsito Aí... E... É bom, gente A gente fazer esse tipo de vídeo aí Que as pessoas vão tendo Esse conhecimento aí, né? É... Às vezes até a gente vai aprendendo também, né? Isso é interessante Tá bom? Então eu vou passar o lock Aí, Pico, você tá parando Pra fazer isso aí, gente? É porque pra gravar Filmar É melhor E fica mais fácil De mostrar pra vocês, ó Tô passando 4x4 lock Pronto Tá no lock, ó O lock já ficou Ligado na hora Não... Não alterou Tanto O lock tá normal, ó O lock dele aí Acionou normal, tá? Bom Agora eu vou tirar, gente Aqui, ó Tirei o lock Tirei o 4x4 Botei pro 4x2 Ficou tudo piscando aí Mas acredito que quando andar Ele deve normalizar tudo aí, ó Andar um pouquinho Ele deve... O lock já apagou E o 4x4 ainda tá piscando aí um pouquinho Pronto Também já apagou, tá, gente? Também já apagou Acredito que você começa a andar E vai... Vai normalizar tudo aí É só mesmo Posso dizer pra vocês Sistema aí É, gente Eu andei lavando o motor desse carro, tá? Talvez o cara quando Botou o jato d'água pra lavar Tenha... Feito alguma coisa que tenha saltado Alguma coisa assim Entendeu? Então pode ter sido também por isso Pode ser por causa disso aí, né? Importante aí, meu amigo Arlan Mais uma vez Muito obrigado Tá? Muito obrigado Ele... Tava lotado, gente De carro Lotado, lotado, lotado Mas assim Ele... É... Como sempre, cara Comigo ele é gente boa demais Sabe? Bom, vou fazer só uma correçãozinha, tá, gente? Comigo não, tá, gente? Ele é gente boa com todo mundo, tá? Não é só comigo, né? Ele é gente boa sempre com todo mundo Tanto é que ele disse Rapaz, vamos fazer o seguinte? Eu tô lotado Mas vou botar teu carro pra aqui no pátio Vou dar uma olhadinha Se for... A gente vê qual é o solenoide Que tá com problema Ver se é solenoide mesmo E aí qualquer coisa Tu deixa o carro aqui E eu ajeito, né? Ou então A gente vê um outro dia Outra hora, né? Então assim Lógico que eu não posso Ele não pode tirar todo mundo E me botar na frente Isso aí é uma coisa lógica Que ele não pode fazer Porque todo mundo que chega Tem... Tem sua prioridade Tem sua preferência, né? E ele... E é lógico que ele é uma oficina Que tem que respeitar aí O... A qualidade A... A... Pois assim A entrada de cada um Que chegou primeiro, né? Então até isso aí Eu admiro ele Não, cara Vou dar uma olhadinha Ele pegou... Abriu o capô Dentro de dois minutinhos já Ó, foi só essa mangueirinha aqui, ó Colocou lá Mangueira do vácuo Botou no lugar Pronto, mandou eu ir embora Né? Então assim Se fosse outra Podia dizer assim Ah, eu não vou nem olhar Não sei o que Mas não Ele... Ele como sempre, né, cara? Um cara bastante educado Não, cara Deixa que eu vou dar uma olhadinha Né? Deu uma olhadinha E viu que era besteira E resolveu logo na hora Tá bom? Então eu só tenho muito Que agradecer aí Meu amigo Arlan Mais uma vez, né? Como sempre É... Parceirozão aí Do nosso canal Por isso que eu sempre indico ele Né? Sempre indico o Arlan Aqui no meu... Nos grupos aí Do WhatsApp No canal do YouTube Porque é um cara 100%, né? Tá bom? Pessoal Mais uma vez Muito obrigado Por tudo aí Valeu Até o próximo vídeo Valeu, turma Tchau 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 Tchau